Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda e esse vídeo aqui é pra falar o que a gente consegue descobrir no hemograma. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, é só você me procurar, é o arroba fernandemato. E o que a gente vai falar hoje, o que que é? Vira e mexe, aparece nas perguntas aqui do YouTube. Doutora, eu consigo fazer um diagnóstico de HIV? Dá pra saber se eu tenho algum câncer no hemograma? Ah, eu consigo saber como tá minha glicemia? Doutora, dá pra saber se tá grávida no hemograma? Então, todas essas perguntas, a resposta é não, tá? Mas, eu queria trazer o que que a gente consegue de fato ver. Três coisas, como tá seu glóbulo vermelho, como tá seu glóbulo branco e como está sua plaqueta, tá? E aí, baseado nessas três coisas, a gente pode suspeitar de uma coisa ou de outra. Então, se tem anemia ou se tem glóbulo vermelho demais, então uma policitemia, então a gente vai pensar que pode ter uma mielodisplasia, uma leucemia, um câncer de intestino, porque tem lá uma anemia microcítica, pode ter uma anemia hereditária, então tem um monte de outras doenças que a gente suspeita por causa do hemograma. Por isso que ele sempre faz parte de todo o check-up. Segunda coisa, se tem alguma alteração do glóbulo branco, então se tem uma leucopenia, uma linfopenia, osinofilia, neutrofilia, então tem um monte desse monte de nome que eu falei, que só significa, assim, está alterado, veja qual o contexto todo do paciente para poder suspeitar de outras doenças. Então, sempre a gente pode suspeitar, sim, de outras doenças, doenças infecciosas, doenças reumatológicas, mas sempre com um contexto clínico, uma boa história, um exame físico, e aí você vai ver o hemograma alterado e você vai suspeitar, mas ele não dá um diagnóstico, ele faz com que você suspeite. O que a gente vai ter diagnóstico de glóbulo branco é leucemia, porque a gente vai ver blasto na medula. Ou vai ter um desvio escalonado, que a gente vai ver a leucemia meloide crônica, ou vai ter uma monocitose muito alta, acima de 4.000, que a gente vai pensar numa leucemia mielomonocítica. Então, essas são as alterações que a gente vê no hemograma. Se a gente imagina que é uma mielodisplasia, vai ter uma citopenia, a gente vai fazer o mielo e vai encontrar. Então, acho que é isso, assim, que faz diagnóstico, né? E a queda de plaquetas ou o excesso de plaquetas, a gente sabe que tem uma neoplasia mieloproliferativa crônica, uma trombocitemia essencial, ou uma PTI, uma púrpura imune. E aí tem que ir atrás de alguma outra causa. Normalmente, a gente também consegue suspeitar de doenças do fígado quando cai a plaqueta. Então, também é uma coisa que a gente, às vezes, pode ter aquela suspeita, ainda mais se tiver alguma história clínica que corrobore a nossa hipótese. Mas o hemograma é um exame muito bom, ele dá bastante pistas e ajuda muito no diagnóstico das outras doenças. Não precisa ficar desesperado, porque não vai saber se está grávida pelo hemograma. Para saber se está grávida, o exame é beta-HCG. Para saber se tem HIV, é sorologia para HIV. Para saber se tem diabetes, é glicemia. Tá bom? Então, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações. E se você achou esse vídeo legal, compartilha com alguém que pode aproveitar o conhecimento. Tá bom? Tchau!